O Banco Central Europeu mantém intacta a taxa de juros de referência no mínimo histórico de 0% de acordo com informações divulgadas por um porta-voz da instituição. A decisão surge no quadro de um futuro incerto para a economia europeia, pressionada, entre outras coisas, pela eleição de Donald Trump e pela ameaça de uma nova crise bancária na Europa com a saída de cena do chefe de governo italiano. Esta quinta-feira, no rescaldo de uma reunião de política monetária em Frankfurt, também se ficou a saber que o BCE conta prolongar o controverso programa de compra de ativos no valor de 80 mil milhões de euros por mês, que termina em março, a partir de abril do ano que vem e até dezembro deverá fixar-se nos 60 mil milhões de euros por mês e estender-se, se se justificar.